Só que assim, eu sempre estudei em escola estadual E em escola estadual sempre tem amigo que gosta de funk E me apresentaram o funk E o funk acaba com qualquer inocência, né, mano? E o primeiro funk que eu ouvi na minha vida Foi um tal de Jonathan da nova geração Sempre tem um pessoal que lembra Que o Jonathan, pra quem não conhece, era um moleque de 12 anos Que ele gritava as músicas dele Ele parava assim, a música dele começava assim Aí ele tá Dança e potranca, dança e que emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Sabe, tá uma geração bacana, hein, Jonathan? Ó, futuro do Brasil esse menino, hein? Só que na música ele fala Dança e potranca, dança e com emoção E a mina que dançava com ele, dançava fazendo assim Que emoção é essa que a mina tá sentindo na bunda? Que mina é essa, né? Mas ela tá andando na rua, aí ela vê o homem da vida dela Ela se apaixona na hora Ai, meu Deus, eu tô emocionado, olha aqui Ai, o homem da minha vida, eu preciso fazer alguma coisa O que que eu faço? Já sei Aqui, ó Aqui Porque eu não sei vocês Mas se eu tô andando na rua e vejo uma moça fazendo isso pra mim Eu ia parar pra olhar Eu ia falar, nossa, olha que bonita, emocionada Essa é pra casar, essa é de Jesus Esse meu amigo da escola ainda gosta de funk Eu não sei porque ele gosta ainda Mas ele fica mandando vídeo no Facebook Marcando a gente no comentário Não dá uma raiva disso, né, mano? Porque não dá pra desmarcar Ele manda muito vídeo e eu tenho bastante tempo livre Porque eu sou comediante Aí eu falei, vou ver um Vou ver um só sem compromisso Vou ver só um Aí é um tal de MC Rael O MC Rael é lá do Rio de Janeiro Que é de lá que vem essas merdas assim, né? Aí o baile funk tá lotado Lotado, lotado A galera tá maluca Aí ele chega pra todo mundo e fala assim Sem maldade É só uma ave Ai, ai, ai meu peru Ai, ai, ai meu peru Ela sobe, ela desce, ela senta, ela quica Pulando igual canguru Ai, ai, ai meu peru E a galera canta junto Coisa tipo Ai, ai, ai meu peru Ai, ai meu peru Só que a música não pode ser só Ai meu peru Ela tem que ter um versinho, né? A MC Rael com um bom funkeiro que ele é Ele fez um versinho que só ele ia conseguir imaginar Você não sabe o que tá acontecendo na música Tem o piruzinho, canguruzinho Eles tão pulando Ai que bonito, né? Aí ele manda um versinho muito louco Ele fala assim Ai, ai, ai meu peru Essa novinha é da nada Da chote da o cu Falei, que isso, velho? Que novinha vagabunda é essa, né, mano? Não passou nem o ato pra ninguém Tá dando pros outros Assim, que horror A música tava bonitinha Tinha o piruzinho, canguruzinho Dá o patati patatá Cantar a música Mas a novinha arregaçou tudo Que novinha é biscate, né, mano? Aí tá cantando a putaria da novinha Ai meu peru E a galera tá lá Ai meu peru Ai meu peru Ai meu peru Ai eu juro que ele para o baile funk no meio Ele para tudo Ele manda parar tudo Ele fala assim Ai, DJ Segura o tamborzão aí Segura o tamborzão Sem neurose mesmo Sem neurose Porque Deus é o maior Porra, Deus é o maior, velho? Quem que é o Deus desse cara? É o compadre Washington, né, mano? Você tá louco? Porque não dá pra você misturar religião com funk do nada Religião com funk não combina, né, mano? Não dá liga Porque você não vai chegar na igreja Domingo de manhã Vai ver o padre pegar a bíblia e falar assim E Pedro disse para Paulo Ai, ai meu peru Ai meu peru E a igreja inteira Aleluia, o peru Aleluia, o peru Não vai acontecer isso na igreja Na igreja eles tomam esse cuidado Eles não misturam as coisas, né, mano?